A adesão à greve dos professores foi baixa em Bagé. De acordo com dados da 13ª Coordenadoria Regional de Educação, somente 10 professores da Rede Estadual de Ensino aderiram à greve em Bagé. Em toda a região, o número não chega a 50 profissionais. Como a adesão foi baixa, as aulas têm ocorrido normalmente, já que nenhuma escola teve as suas atividades totalmente suspensas. Nos locais onde houve adesão, as aulas serão recuperadas para que os alunos não sejam prejudicados. A greve dos professores foi deflagrada no dia 23 de agosto. O bairro Getúlio Vargas perderá o posto Samomani para ampliação da rede de saúde bagiense. Veja na reportagem. O posto localizado no bairro Getúlio Vargas é um dos maiores e mais procurados na cidade. A unidade conta com atendimentos específicos como enfermagem, pediatria, clínica geral, ginecologia, dentista, nutricionista, traumatologia e vacinação. Devido à abertura da unidade de pronto atendimento, localizada no mesmo bairro, o posto Samomani, que atende cerca de 250 pessoas por dia, irá fechar. Segundo a secretária de saúde, o motivo do fechamento do posto é ampliar a rede de saúde na cidade. Na verdade, não é o posto que vai ser fechado. Nós estamos ampliando os serviços de saúde e estamos colocando a serviço da população, a UPA, com capacidade para atender 120 mil pessoas. Portanto, com a UPA, já agora em setembro, no final de setembro, em funcionamento, com o Centro de Especialidades Médicas, nós estamos resolvendo o trânsito do usuário em procura dos serviços de saúde em Bagé. A equipe do posto, que hoje conta com 46 funcionários, será reorganizada na rede. Já está havendo uma seleção interna para designar os servidores que passarão a atuar na UPA e na rede básica de saúde. Para as vagas que não forem preenchidas por esses funcionários, serão chamados os concursados para preencher os demais cargos. A intenção, segundo a secretária, é deixar os serviços de urgência e emergência na UPA e aumentar a equipe do Estratégia da Família. Nós vamos reorganizar esses profissionais na rede e a UPA atenderá casos que são próprios para o atendimento à UPA. A fisioterapia será toda num centro de fisioterapia ao lado do SAIS, na Bento Gonçalves. Os odontólogos irão formar um centro de odontologia com as suas especialidades odontológicas, que são distintas lá no CEL, no PAN 1, e os especialistas que hoje atendem no Samomani darão o mesmo atendimento lá no PAN 1, que será o novo centro de especialidades. A UPA deve ser inaugurada no fim de setembro. Até lá, o posto Samomani permanece em funcionamento. O secretário de Cultura de Bagé pediu demissão. Quem deve assumir a pasta é o ex-vereador Silvio Machado. Sapirã Brito pediu demissão na tarde da última terça-feira, depois de se reunir com o prefeito Dudu Colombo. No lugar de Sapirã, deve assumir o ex-vereador Silvio Machado. A posse acontece na segunda-feira, às 7 horas da noite. O local ainda não foi confirmado. A troca de secretários foi uma manobra política do governo municipal, já que Machado deveria assumir a Secretaria-Geral de Governo. Mas a criação da nova secretaria está emperrada na Câmara de Vereadores. Sapirã estava à frente da Secretaria de Cultura desde abril de 2011. E o Jornal da Campanha desta quinta-feira vai ficando por aqui. Se você tem alguma sugestão de reportagem, pode ligar para 3312-5266 ou mandar um e-mail para bagé-arroba-nativatv.com.br. Nós voltamos na próxima edição. Até mais!